E muita gente não gostou disso. Já está claro o roteiro que criaram para justificar seus crimes. Apontam o dedo para outros, tentando fugir da punição. Aviso aos criminosos que não sairão impunes. Pagarão o que devem e serão responsabilizados pelos seus inícios. As instituições brasileiras são fortes, fortíssimas. Conquista de todos nós. As instituições fortes porque se sustentam na harmonia e na independência dos poderes, tal como foi escrito na Constituição de 88. É preciso mantê-las para que se realize o desejo de todos. Um Brasil pacificado, justo e próspero. Vocês sabem que não praticam retaliações. Por tradição e formação, acredito na justiça. Sempre respeitei a independência dos poderes. É assim que continuarei agindo. O Brasil está mais forte na economia e na gestão. E está mais forte que tivemos a coragem de propor reformas necessárias, reformas que combatem privilégios e regalias. Estamos modernizando o nosso país. Muito ainda está por ser feito. Vamos agir. Vamos agir. Vamos resistir. Vamos trabalhar. Vamos nos reencontrar com a alegria e a felicidade naturais do povo brasileiro. Caramba, louca!